Olá, eu sou o Hado e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Ontem tivemos aí um novo trailer contando mais sobre a história que não deixa mais confuso ainda de Elden Ring. Hoje a gente vai dar uma pequena destrinchada nesse trailer, a gente vai abrir um pouco mais a história, o que esse trailer quer dizer sobre Elden Ring com base em algumas informações que a Bandai deu no site dela, não só nesse trailer. Vamos mostrar também alguns detalhes desse trailer que talvez você não tenha percebido, cara. Tem uns detalhes interessantes até aqui e vamos então começar aí o vídeo. Então lembrando, deixa aquele like, se inscreve no canal, agradeço muito a visitação de todo mundo aqui. Vamos ter sorteio de Elden Ring lá nas lives, tá? Vai ter um sorteio domingo agora e um outro de Natal para quem está assistindo as lives lá. Então corre lá que dá tempo você participar, você tem que ficar assistindo as lives pelo menos. Eu vou sortear entre os 100 e mais que assistem as lives, então acessa o link aí na descrição, puxa um pouquinho aqui do nosso lado e vamos para o vídeo. Tudo indica que antes dos acontecimentos do Elden Ring, Lands Between, que é as ilhas que se passam o jogo, elas eram unificadas sobre uma rainha e entre os semideuses ali. Só que uma noite, nas profundezas ali do inverno, um grupo de assassinos atravessou essa ilha e atacou ali a Covenant, a área dessa rainha e acabou matando muitas pessoas ali do reino. E mesmo ela sendo muito poderosa, ela não conseguiu salvar essas pessoas. E no meio de todos esses ataques, essas mortes, uma pessoa que faleceu ali, muito importante, que é aquele cara que cai no trailer com as marcas nas costas, era o Godwin, The Golden, Godwin ou Dourado. E isso afetou muito a rainha, porque era uma pessoa importante para ela. Acabou que, consequentemente, com a morte dele, de alguma forma desconhecida, o Elden Ring, o anel, ele foi simplesmente quebrado em pedaços. E com isso, a paz que se reinava na ilha, simplesmente acabou. E acabou abrindo uma guerra de semideuses contra semideuses. E isso explica o porquê que, quando a gente está andando ali, a gente tem aqueles gigantes carregando coisas, um monte de soldado em direção ao castelo. Aquilo ali simplesmente é um resquício da guerra que teve por causa desse ataque à rainha Marika. Por isso, a gente tem todo esse cenário de guerra, acampamentos com pessoas com armaduras de guerra, gigantes se movendo em direção, como se estivessem trazendo recursos ali para a guerra. Então, tudo isso desmembra nesse cenário meio que pós-guerra, onde a gente está agora no jogo. O fato é que essa guerra acabou que, tipo, não deu numa vitória conclusiva. A gente tem a luta do General Radam contra a Malenia, amputada ali naquele trailerzão de ontem. E a gente vê que a luta deles não dá em nada. Meio que fosse um empate, forma aquela flor misteriosa, que não se sabe o que é. Mostra que nem mesmo força ou habilidade vai conseguir unir a ilha de novo, que tinha sido já unido pela rainha Marika no passado. E a ilha, né, então, ficou num estado meio assim de... meio que pós-guerra mesmo. Ele deu uma sentada. Ainda até pode ter pequenos conflitos, mas não teve mais aquela guerra que chocou ali o Elden Ring. E esse é o estado atual do jogo que a gente se encontra, né? Onde a gente passeia pelo jogo. A gente consegue ver esse cenário de guerra. O interessante é que aquela boneca nova que apareceu, com uma mancha no olho, ela fala que nada foi resolvido ainda, a menos que a gente queira pegar a coroa e fazer o destino de Elden Ring. Então, basicamente, vai ficar nas nossas mãos ou unificar, ou, sei lá, provavelmente, né, como a gente tem essa experiência nos Jogos Souls, ou unificar, ou deixar as coisas acontecerem naturalmente, como o Dark Souls gosta de fazer. Acredito que vai ser algo desse tipo. Mas, de fato, a gente vai poder unificar, fazer mais ou menos o que essa Rainha Amarica fez, tentar unificar de novo. Aqui, interessantemente, ele fala que a gente vai lutar, né, pra buscar ali o nosso objetivo do Elden Ring, e tirar aquela escuridão, né, da ilha, enfrentar esses semideuses loucos por poderes. Ele fala que a gente vai lutar junto com o General Radam, que apareceu no trailer, e junto com a Malenia. Então, provavelmente, a gente vai enfrentar eles como bosses e tal, mas eles, muito provavelmente, serão aliados e não inimigos nossos no jogo. É o que tudo dá a indicar. Eu achei isso interessante. E, né, no próprio site lá da Bandai, eles falam, né, que é, mais ou menos, a decisão que provavelmente vai ser o final do jogo. Nós iremos aumentar a escuridão, ou nós iremos esvair essa escuridão, esse manto de escuridão, que está, simplesmente, aí, assombrando o reino. É, essa aqui é a base da história. E esse trailer me parece muito, aí, um trailer introdutório do Elden Ring. Provavelmente, no começo, ou bem pro começo do jogo, né, algo será explicado desse tipo. Não acho que será um trailer igual esse aqui, não é uma cutscene do jogo, mas será algo semelhante que foi contado aqui. Isso aqui já dá pra gente saber bastante o que tá acontecendo ali. Aí já tinha algumas informações antes, que eu comentei, sobre o Elden Ring, o que aconteceu, né, quando quebrou o Elden Ring, os semideuses foram corrompidos, etc. E agora a gente tem um pouquinho da base, do plot mesmo, do jogo. Enfim, vamos para algumas curiosidades aqui do trailer que talvez você não tenha percebido também, e que estão um tanto interessantes, até, de certa forma. Primeiro, é que na luta, ali, contra o General Radam, né, a gente consegue ver a menina, a Melenia, né, do braço, tem uma lança ali atrás, que é a mesma lança lá do trailer da E3, de quando o Elden Ring foi anunciado pela primeira vez, né. Isso provavelmente é uma lança comum entre os guerreiros ali, contra aquele tipo de exército que tava combatendo ali, o General Radam e tal, né, um de um lado e um do outro. E talvez não seja uma arma comum entre inimigos, mas é interessante ver que essa arma está aí presente ali no trailer, igualzinha, mesmo formato, né, lança. Outra coisa que o trailer dá a entender, né, que a pessoa que foi morta ali era Godwin, aquele cara que cai no chão com as costas machucadas, e, né, ele é muito semelhante ao personagem que aparece no trailer lá da E3, de 2019. Realmente parece, só que na E3, de 2019, dá a entender que ele mesmo que quebrou o Elden Ring, ele mostra que ele batendo ali no negócio como se estivesse quebrando o Elden Ring, as costas dele vão rachando, e aqui parece ser um corte um pouco diferente, parece ser uma rachadura, parece ser do corte mesmo, de ataque. Então, parece a mesma pessoa, mas não se sabe se realmente é a mesma pessoa. Mas realmente parece uma referência, o corte é bem parecido nas costas, vai do ombro descendo para o meio das costas. Então, não sei se é só uma versão refeita desse corte aqui, e realmente é o mesmo personagem. Realmente parece, né? Outra coisa que talvez muitos não perceberam, cara, eu também tomei um susto quando eu vi, o General Radan, ele está montado num cavalinho pequenininho ali, mano, que aguenta o peso dele gigante, velho. Sério, se você for ver, parece até meio besteira ali, se você olhar. Mas ele realmente, ele está montado num cavalo, velho. Que louco, eu não tinha realmente percebido isso, está bem dark essa região de baixo, e ele está montado, na hora que ele vai lutar, ele meio que se mexe ali no cavalo, o cavalo se mexe, você consegue ver que tem um cavalo ali. Eu falei, que isso, mané? Esse cavalo é guerreiro, olha o tamanho desse bicho. Coitado desse cavalinho, né? Vai ter que perder a aposentadoria bem cedo, né? E o fato interessante também desse cavalo, é que ele bate diretamente com aquelas artes que vazaram do Elder Ring. Vocês lembram daquelas artes que vazaram do Elder Ring? Então, bate igualzinho, porque se a gente for ver aquela arte do general, a gente consegue ver, mesmo que é uma arte com baixa qualidade, a gente consegue ver ali embaixo que tem tipo quatro patos, ele realmente está montado num cavalo. Então, essas artes que vazaram do Elder Ring eram verdadeiras. Não se sabe se, por exemplo, essa outra arte que vazou, aí desse ser meio cobra, né? Com cabeça de cobra e um rosto, também vai aparecer ou pode ser também algum conceito que foi inicialmente feito e foi excluído do jogo. Mas, tudo indica que o que foi aquela arte que vazou era oficial do Elder Ring, né, cara? Um cavalinho bem pequenininho também, ele sendo montado. Isso daí, eu achei, cara, falei, caraca, é verdade, realmente é a arte que vazou lá. E só por último, nós temos um pouquinho sobre aquela dama que fala com a gente, né? Sobre o nosso destino, a nova boneca lá, que virou a nova wife, foi aí agora, ela também tem aquele olho ali machucado e, né, tudo indica que ela também é uma dama, assim como a Melina, né? A Melina fala que ela é a dama ali que vai ajudar você, tipo, alguns te chamam até de Maideness, né? Tipo, sem dama, porque você é um Tarnshed, você voltou pra aquela ilha e parece que o Tarnshed precisa ser guiado por essas damas, é o que tudo indica. Não tem muitos detalhes sobre, né? Mas ele fala que a gente é um Tarnshed e a gente é Maideness, a gente é sem dama. A gente é tipo, é meio que uma ofensa ser chamado sem dama. É meio estranho isso. O fato é que a Melina aparece pra gente, né? E fala que vai tornar os fragmentos de runa em forças pra gente, pra gente procurar pelo Elder Ring. Então é como se o papel dessas damas aí seja guiar. Então ela é também uma dama, assim como a Melina. Então é como se fosse uma característica dessas damas ter alguma conexão através dos seus olhos e com o Elder Ring e talvez o poder dela venha desses olhos o que dá a entender. Então a gente vai ter mais de uma dama porque, né, tudo mostra que os Tarnshed tem uma dama. Então se os Tarnshed tem uma dama quer dizer que tem mais de uma. É como se fossem as Fire Keepers, sabe? Existem mais de uma. Então a gente vai ter essas damas aí que tem algum poder misterioso pelos olhos e não se sabe quais são os outros poderes dela, mas elas sabem bastante sobre o que está acontecendo ali inicialmente. E meus queridos, eu sei que o vídeo se gostaram, se não gostaram se gostaram não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado. Qualquer mais informação aí a gente vai trazer. Eu fico muito animado de trazer e destrinchar essas paradinhas. Fico por aqui. Um beijo no popô e fui.